Será que é você a princesa do meu conto? Será que é você quem vai roubar meu sono? Será que é você quem vai compartilhar De todos os meus sonhos que eu, os seus desejos realizar Será que é você? Será que é você? Será que é você a minha eterna musa? Será que é você o fim da minha busca? Será que é você em quem vou colocar Uma aliança adorada e sem dizer mais nada eu vou beijar Será que é você? Será que é você? Será que é você que vai entrar de branco sorrindo pra mim Enquanto eu me desmancho Será que é você o rosto que eu vou ver Todo dia cedo em todos os meus dias Será que é você que eu vou levar correndo pra ter um bebê E parecer um bobo ao vê-lo crescer Sabendo que ele é Parecido com a gente Vindo do teu ventre dado por Deus Será que é você? Será que é você? Será que é você que vai achar o primeiro cabelo branco em mim E vai viver comigo um amor que é sem fim Até Jesus voltar Ou a chama da vida que é tão finita se apagar Será que é você que vai achar o primeiro cabelo branco em mim Será que é você que vai achar o primeiro cabelo branco em mim Mas se é pra você que essa canção eu canto Então é porque certeza é cem por cento Não vou me calar Eu sei que encontrei A mulher desse enredo E o segredo não vou mais guardar Eu sei que é você 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 Se inscreva no canal.